Música Fala galera inscrito no canal comigo pelo Brasil, vamos para mais um vídeo Estamos passando por Botucatu, divisa com Ayambi, pela ponte Rio Tietê Botucatu é um município brasileiro do estado de São Paulo E está a 235 km da capital O qual ela interliga pelas rodovias Marechal Rondon e Castelo Branco E falando um pouco sobre o Rio Tietê É um curso de água do estado de São Paulo sendo um afluente do Rio Paraná É conhecido nacionalmente por atravessar ao longo dos seus 1.100 km de expansão Praticamente todo o estado de São Paulo, de leste a oeste Além de marcar a geografia urbana da maior cidade do país, São Paulo O Rio Tietê nasce no município de Salesópolis, a 22 km do oceano Atlântico E corre para o interior de São Paulo Sendo assim, foi muito utilizado pelos índios e bandeirantes para acessar vilas que se encontravam ao longo do rio Ao contrário da maioria dos rios do Brasil, o Tietê volta para o interior e não para o oceano Caracterizando dessa forma um rio com drenagem endorreia Característica que o tornou um importante instrumento na colonização do Brasil A sua nascente fica a 1.120 metros de altitude na Serra do Mar Mas apesar de estar apenas a 22 km do litoral As escarpas da serra obrigam-no a fluir no sentido inverso Atravessando o estado de sudeste a noroeste Até desaguar no lago formado pela barragem de Jupiá no rio Paraná Na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul Entre os municípios de Itapura e Castilho Cerca de 50 km ajustante da cidade de Pereira Barreto Mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui Se vocês quiserem saber mais sobre o rio Tietê Vai estar na descrição Lá você vai poder ver um pouco mais Porque aqui o tempo é curto Que Deus abençoe cada um Espero que tenham gostado do vídeo Curtam, compartilhem, comentem se possível Fiquem com Deus, abraço